Ashwini Ayurveda, bem-vindo a mais um curso de capacitação com Thiago. Namastê! No ocidente a gente tem esse entendimento que saudação do sol, surya namaskar. É aquele treco que você faz em cima do método de yoga. E você estica para cima, estica para baixo, vai uma perna para trás, tem a postura do cachorro. Depois de, sei lá, 12 posturas, você está de volta na mesma postura do Tadasana, postura em pé, etc. Então, no ocidente, surya namaskar é uma série de posturas corporais. Na verdade, um ocidental chegou lá, olhou aquilo e perguntou para o yoga o que é isso, surya namaskar. Ele anotou, fez os desenhozinhos, levou para a Alemanha, publicou e falou Eis o assaldação ao sol. Por quê? Sempre quando a gente está fazendo alguma coisa na cultura verde, que a gente ao mesmo tempo está fazendo no nível externo e no nível interno. Então, a assaldação do sol que a gente conhece como essas 12 posturas clássicas, ela é uma postura interna de reverência à vida. A gente estava conversando sobre indra, surya e chandra. Aqui, nesse sentido, surya, que a gente está fazendo namaskar, que a gente está fazendo nossas reverências, é aquele que alimenta, que dá o prana para a vida chegar a esse planeta. Então, se, digamos assim, o prana está disponível no cosmos para existir, para a consciência se manifestar, surya é quem vai fazer com que aquilo se transforme em um caminho, que se aquilo se transforme em uma via de existência efetiva. Então, a gente pode, digamos assim, supor que antes do sol existir de uma maneira bem definida, o nosso planeta não tinha como ter vida de uma maneira bem definida. Ok? Não é que não existiam os elementos ali, etc e tal, é que não existia o caminho para a vida existir. Ok? Então, quem é que cria a possibilidade da gente ter existência com propósito na existência surya? Ok? Então, o namaskar que a gente está fazendo é esse treco, esse é o surya que está lá no surya namaskar. Ok? E quando você está fazendo o surya namaskar, teoricamente, você começa com as mãos aqui no centro do tórax, porque o centro do tórax é mais ou menos o que expressa o nosso, entre aspas, coração espiritual. É o ponto de confluência da consciência no sistema. Ok? A gente tem um monte de consciência que está para cima, com chakras superiores. A gente tem um monte de consciência que está para baixo, com chakras inferiores. Mas a gente faz a saudação com as nossas mãos, levando consciência para o centro da nossa existência, que é o nosso ridaia, que não é exatamente o nosso coração mecânico, etc e tal. Ele tem alguma relação com isso. Ok? Então, quando a gente está começando essa saudação do sol que a gente está falando do que a gente conhece no acidente, a primeira coisa que a gente deve fazer é fechar os olhos e levar consciência para esse espaço entre uma mão e outra. e nesse espaço ter uma vibração de manifestação da vida. Você pode fazer isso meia-noite que isso vai acontecer. Mas se você estiver fazendo isso com o sol nascendo, escutando... Não tem problema. Se eu totalmente vou ficar mais confortável nessa situação, às vezes um pouco dirá isso para a nossa mente da massa, que também ajuda. O que significa isso? Na período védico, a saudação do sol, fundamentalmente, era você entrar num rio, tomar um banho que é próximo ao conceito católico de batismo, ficar levantando água e deixando a água cair na frente do teu olho. E nesse momento que a água estava caindo, a luz do sol estava passando, a água caindo na frente do teu olho, todas as diferentes formas de manifestação da existência, todo o prisma da luz se manifestava. E você, digamos assim, fazia um arco-íris artificial. Então, esse processo é a saudação do sol original. Você vai num rio, etc., toma um banho e depois que sai do rio, você pega uma água e fica fazendo um monte de mantra e deixando a água levantando e caindo, 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 fazendo um mantra e magnetizando aquele mantra na água para quando você tomar. Você tomar um dos principais veículos que absorvem praticamente todas as impressões que você coloca, que é a água. E você começar o teu dia, digamos assim, bem alimentado de frequência. Desse espírito de criação que sustenta todos indistintamente. Súria é tudo aquilo que faz por todos sem distinção. O sol não chega e fala assim, ah, você tem uma cor tal, ah, você tem um nível de renda tal, ah, você mora num lugar tal, ah, você é solteiro, tem filho, não sei o quê, etc. E tal. A natureza de Súria é ser capaz de iluminar a todos magnanimamente, indistintamente. Não é muito simples fazer isso. Você precisa ter, digamos assim, um coração muito grande. Para seja seu amigo, seja seu inimigo. Você iluminar ele com a mesma dose de calor, a mesma dose de bondade, a mesma dose de consciência, sem nenhum tipo de discriminação. Ok? Então, a ideia de você acordar de manhã cedo, fazer lá suas higienes, lavar o dente, fazer o gargarejo, raspar a língua, fazer o naula, evacuar, etc. E tal. É que quando chegasse o astro morra da existência. Você estava ali pronto, quatro da manhã, cinco da manhã, seis da manhã, sete da manhã, oito da manhã, não importa que horas dele estava nascendo. E você se prostava diante do cara que, na nossa terra, representa um dos conceitos mais magnânimos de existência. Que é de iluminar e tratar todos os seres com a mesma bondade, com a mesma generosidade. E você, digamos assim, reverencia esse grande mestre. E você fala, cara, tu é muito maneiro, assim, eu queria muito me inspirar em você. Você é meu ídolo, eu sou seu fã. Eu todo dia que dá, que eu consigo levantar, venho aqui te saudar. De uma maneira sincera e com uma, digamos assim, você pra mim é Britney Spears. Você é o, sei lá qual é o nome do cara hoje em dia, etc e tal. Não tem pessoa pra mim, não tem manifestação do divino mais potente em termos de trazer clareza sobre a existência. Porque a ideia é que na medida em que a gente tem luz dourada batendo na nossa testa, Aí, de novo, aquela tal da hipófise pineal, etc e tal. Ramos sutis dessa frequência ativam a nossa memória divina. De que a gente tá aqui como uma manifestação do divino. Não só a testa, mas também o coração. São esses dois pontos mais importantes. Todo corpo, na verdade qualquer célula, mas esses são, digamos assim, interruptores bem importantes. E a gente tá ali, digamos assim, botando como primeira impressão do nosso dia, primeira impressão social do nosso dia, vamos colocar dessa forma. Nós somos manifestações do divino. Nós estamos aqui para representar o divino. Nós estamos aqui para, não é exatamente reproduzir, mas para servir, replicar o divino. Ter na nossa consciência esse hino, ter na nossa consciência. Esse sanskara, essa tela mental impressa. Para que ao longo do dia isso governe as nossas vidas. Ok? Então, não é que você fazendo o surya namaskar, da forma ocidental da coisa, né? Como um monte de asana, que isso seja impossível de acontecer. Mas se você fizer o surya namaskar, tipo pensando, ai que saco que eu tô fazendo aqui, ai eu não queria estar fazendo esse yoga, ai eu queria estar dormindo. Ai quando será que essa pessoa vai me ligar, ai quando será que aquela conta vai pagar, ai não sei o que, etc e tal. Aquilo dali, nesse sentido mais interno, mais profundo, tá longe de ser qualquer surya namaskar. Porque a ideia do namaskar, né, são duas palavras, surya, que a gente já falou um pouco, e namaskar. Namaskar é um estado de reverência, onde você olha a resistência e você tem uma sensação assim, muito benéfica, de que você, cara, tá feliz porque aquilo existe. E você se sente muito grave porque aquilo existe. E você se sente muito com vontade de ajudar que aquilo funcione bem. Sabe quando você trabalha num lugar que você gosta, e você fala, nossa, é muito bom estar aqui com vocês, eu amo vocês, cara, eu amo vocês. E eu, sabe, tipo, quero muito fazer com que esse lugar seja um lugar melhor. Esse estado de frequência, onde a gente reverencia o lugar que a gente vive, e a gente tem uma forte sensação de pertencimento com o lugar que a gente existe, é o conceito do namaskara, ou do namastê, ou qualquer coisa que seja, certo? Aqui tem diferença entre o namaskar e o namastê, mas, por enquanto, namá é reverência. Maná é a mente, muitas vezes, egoica. Manas. E quando a gente inverte a mente que tá indo pra fora, a mente que tá, digamos assim, procurar ser feliz com os sentidos. Manas, grosso modo, ok? Depois isso é todo um outro vídeo. Pra namá, a gente inverte o sentido pra dentro e a mente se volta pra alma, a gente encontra a nossa satisfação, a gente encontra o nosso contentamento, a gente encontra a nossa, entre aspas, felicidade. Não no sentido ocidental do termo, do tipo, ah, conquistei o mundo, não sei quantos mimosinhos, etc. Mas no sentido védico da coisa, iógico da coisa, de ter contentamento, paz, tranquilidade, plenitude, qualquer coisa que você queira chamar no sentido alanda, ok? Então, a ideia do Surya Namaskar. Não importa se você tá fazendo isso pro sol. Às vezes você vai morar num lugar onde o sol não nasce e, sei lá, é um pouco difícil você fazer isso porque tem muitos de novo. Você pode fazer isso por uma chama. Você pode fazer isso por uma lamparina. Aí, seja melhor que não fosse de vela de parafina. Seria melhor que fosse queimando ou guia ou óleo de ergelim ou azeite queimando algum óleo relativamente de boa qualidade. Porque, às vezes, no inverno não tem como. E tá chovendo e aquele Surya lá não se apresentou. Ah, mas o Surya daquela chama ali tá bem disponível, ok? Porque a ideia da cultura védica é que a chama tem uma capacidade muito grande de trazer luminosidade, transparência, clareza espiritual pra nossa existência, sabe? Então, cultivar uma chama acesa no lugar onde você faz oração, etc e tal, ajuda você a ter a vivência da chama divina dentro de você. Porque teu prana vai pra chama externa. Aí, quando ele volta, ele traz aquela impressão. Aquilo ajuda de tirar a bagunça de impressões de cima da nossa chama interna. E a gente consegue, digamos, encontrar a nossa chave do carro mais fácil. É como se você, pra achar a chave do carro na tua casa que tá perdida, você acendesse uma lanterna. Essa linguagem aqui não é muito, digamos, inapropriada. Então, a ideia do Surya Namaskar, nesse sentido védico da coisa, é você entrar em contato com esse princípio de consciência que alimenta a nossa existência nesse planeta, de uma maneira magnânima, de uma maneira soberana, de uma maneira estupenda. e muitas vezes, cara, fantástico. Certo? E por mais que você, eventualmente, não tá podendo fazer a saudação do sol, porque a tua coluna não tá aí, etc, 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 experimenta, experimenta acordar cedo e ver o nascer do sol. Ou que seja o raiado dia, se o nascer do sol e o raiado dia não acontece na mesma hora. Durante uma semana da tua vida, durante 40 dias da tua vida, aproveita que nesse momento a gente tá no outono, que é uma época ótima pra fazer isso, e vê o que significa pra tua mente, em termos de sanidade mental, em termos de qualidade dos pensamentos que estão passando ali, a conexão com essa energia magnânima alimentadora da nossa existência. Se por acaso tiver muito frio no lugar onde você tá, etc, e for com uma lamparina que seja, procura criar esse espaço de consciência entre uma mão e outra. Esse espaço de reverência. Esse espaço de profunda admiração e, se possível, se for natural ali, devoção. Ok? Aí, se você depois fizer o Surya Namaskara da gente e tal, não tem o menor problema. Mas é esse, é desse lugar de conexão, é desse lugar de graça e de comunhão que o Yoga começa. E não necessariamente só pode chegar lá no final, pode chegar lá desde o início. Não importa se você tá fazendo putz, se você tá fazendo mantra, se você tá fazendo asana, se você tá fazendo meditação, ou simplesmente se você tá andando na praia. Aí, nesse caso, se você puder ver o sol nascer, é muito bom. Porque, cara, aquilo é um monte de sato gratuito, no meio da tua testa e no meio do teu coração. E é uma ótima maneira da gente entrar nesse ritmo védico da existência, onde a gente reverencia a força da vida nascendo todo santo dia, todo dia santo. Ok? Estamos vivos? Sim! Informações sobre a próxima turma? cursosaioveda.com Até já!